Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Brigada Militar de Camacuã poderá contar a partir deste ano com um novo veículo para auxiliar no trabalho da guarnição. O veículo, uma Toyota Hilux, foi adquirida com recursos do processo de consulta popular 2017-2018. O ato de entrega será realizado nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, na sede do 30º Batalhão da Polícia Militar. A Prefeitura Municipal de Camacuã enviou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que pretende regulamentar a atuação de aplicativos de transporte passageiros no município. Conforme um artigo, o cadastramento das empresas que prestarão serviço de transporte por aplicativo só ocorrerá quando o município atingir 100 mil habitantes. Segundo a estimativa do IBGE, atualmente o município teria 66.034 habitantes, o que não permitiria o serviço no momento. Um em cada quatro proprietários de veículos que integram a frota tributária que todos foram antecipados no IPVA 2019 antes da virada do ano. Um total de 966.486 contribuintes se valeram do desconto máximo de até 25%, cujo prazo venceu na última sexta-feira, 28 de dezembro, representando uma arrecadação bruta de mais de 800 milhões de reais. Pouco mais de 3 milhões e meio de veículos recolhem o IPVA. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br